Obrigado, senhor. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Aqui, Bolsonaro, tem o policial militar, tem o bombeiro militar, tem o policial civil, tem funcionários públicos, pessoas da sociedade, e todas essas pessoas, e todos esses grupos, só tem um único objetivo. Primeiro, resgatar o nosso país da bagunça, da desordem, que infelizmente nesses últimos 13 anos vem acontecendo. Eu estou naquela casa há quatro mandatos, Bolsonaro está há sete mandatos. Mas eu conheço Bolsonaro desde 1982, quando fizemos educação física juntos. Posso avalizar, posso dizer a cada um dos senhores que o Bolsonaro é um homem honesto, íntegro, não se corrompe, e que enfrenta tudo e todos, e luta por aquilo que eu acredito. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido, e as pessoas me perguntaram, Mas, Fraga, por que você apoia Bolsonaro? Quem acompanha a minha vida pública, sabe que tudo aquilo, todas as minhas bandeiras de lutas, todas elas, contra o desarmamento, a favor da família, contra essa sacanagem de casamento de homem com homem, contra o aborto, todas essas bandeiras, sempre esteve do meu lado, e eu sempre estive ao lado dele, o Jair Bolsonaro. Então, por que eu não tenho que apoiar um presidente da república, que eu acredito que vai mudar o Brasil, e vai mudar a vida de todos nós? Vai sim, principalmente, com relação à segurança pública. Quantas vezes eu vejo Bolsonaro falar do tipo de discriminação que se pratica contra as forças armadas, que ele representa muito bem, e a segurança pública. Todos nós sabemos disso. E é por isso que eu peço, encarecidamente, a cada um de vocês. A força do Bolsonaro, hoje, está nas redes sociais. Mas nós temos que mudar isso. A força do Bolsonaro tem que dar uma multiplicação de votos de cada um de vocês. Vocês têm esse papel de chegar em casa, chegar para o seu vizinho, e falar quem é o Jair Bolsonaro. Mas, eu, falar do Bolsonaro, para mim, é fácil. Agora, cada um de vocês, entrem na página do Bolsonaro, e vocês vão ver que é uma pessoa correta. Está realmente causando preocupação. Como disse aqui o coronel Neves. Hoje, nós sabemos que o adversário do Bolsonaro é um cara que está condenado a ir a nove anos de cadeia, que é o ex-presidente Lula. Mas, quero dizer uma coisa para vocês. E não pensem que eu estou brincando, não. Se Lula for candidato a presidente da República, o presidente da República do Brasil é Jair Bolsonaro. Porque aí vai acontecer essa polarização que nós queremos sim. Porque é o mal contra o bem. É a ética contra a imoralidade. E quem sempre tem que vencer é o bem. E o Bolsonaro representa o bem. Entendeu? Então, meus amigos, eu vou deixar que o Bolsonaro fale, porque eu tenho certeza absoluta que vocês precisam conhecer um pouco mais do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente está lutando porque o Bolsonaro precisa de ter tempo de televisão. Ele já tem... Para encerrar, eu disse para ele assim, ó, mas a Globo... O cara fez um vídeo na Globo falando isso e isso e isso de você. Ele falou, Fraga, estou pouco me lixando. Eu faço um vídeo e em menos de meia hora tem seis milhões de visualizações. Então, gente...